Te Agradeço Reconheço, não sou nada sem o Teu amor Te louvo, Te exalto, Te adoro, Senhor A Ti eu entrego todo o meu louvor Te louvo, Te exalto, Te adoro, Senhor A Ti eu entrego todo o meu louvor Todo o meu louvor Te agradeço, reconheço Não sou nada sem o Teu amor Te agradeço, reconheço Não sou nada sem o Teu amor Te louvo, Te exalto, Te adoro, Senhor A Ti eu entrego todo o meu louvor Te louvo, Te exalto, Te adoro, Senhor A Ti eu entrego todo o meu louvor Todo o meu louvor Somente a Ti eu entrego todo o meu louvor Somente a Ti